Termina dia 5 de agosto o prazo para os donos de jazigos dos cemitérios de Belo Horizonte entregarem a documentação atualizada. A não apresentação vai acarretar uma série de transtornos, além da perda do túmulo da família. Há menos de um mês para a transferência dos jazigos, a administração do cemitério do Bonfim está lotada e tem realizado pelo menos 150 atendimentos por dia. Gente como seu Adelino, que compareceu ao local em busca de informações para o procedimento. Quer regularizar a situação do jazigo do Bisafor, adquirido em 1899. Como são vários herdeiros, entendeu, que já morreram e que estão enterrados aí, tem que pegar testado de obra, tem que pegar... Às vezes é difícil você conseguir algumas informações, entendeu. Então tem que saber tudo certinho, quando fica vindo aqui toda hora para pegar a informação, porque a fila aqui é muito grande. O prazo para as transferências dos cemitérios públicos termina no próximo dia 5 de agosto. O decreto propõe que a titularidade da concessão seja realizada com a família providenciando a devida transferência a partir do falecimento do titular. Para autorizar alguma coisa, algum trabalho no jazigo, um novo sepultamento, uma exuação, alguma intervenção de manutenção, você precisa de um titular para fazer essa autorização. E em muitos casos nos cemitérios os titulares já estão falecidos. De julho a setembro do ano passado, técnicos da Prefeitura fizeram ao longo de três meses uma avaliação dos túmulos existentes aqui no cemitério do Bonfim. O resultado da pesquisa revelou que dos 17.360 túmulos existentes, pelo menos 2.000 apresentavam parcial ou total estado de abandono, como esse. Condição também observada nos demais cemitérios públicos da capital, onde pelo menos 35% dos jazigos existentes apresentavam algum tipo de irregularidade. Para que o procedimento seja realizado, é necessário que o interessado providencie a documentação que deverá ser apresentada na administração do cemitério público de interesse. Serão necessários documentos com original e cópia da carteira de identidade do CPF e do comprovante de residência, além da certidão de óbito do titular. Tem ainda o documento original do título de perpetuidade e a solicitação escrita requerendo a transferência. Caso haja mais de um sucessor, Márcio explica que há ainda a necessidade de outra documentação. Ou, em algum caso, que não está no formal de partilha, ou não conseguiu a autorização de todos os sucessores, porque algum sumiu, não tem mais contato, ou há um desacordo na família, aí vai ter que partir para um alvará judicial e o juiz decide de quem vai ficar a titularidade do jazigo. Letrista, Rosângela fez a transferência a um mês do túmulo do pai adquirido em 1991. Se amanhã, porventura, alguém precisar, é um bem que, naturalmente, quer nós queremos ou não, a gente vai precisar um dia. A convicção de Rosângela não é unanimidade. Na administração, Cátia até concordava com a transferência. Já os critérios... Você gasta 30, 40 mil reais para arrumar uma sepultura e você tem a cessão daquilo, mas você não pode doar ou passar para outra pessoa. Você é obrigado a entregar outra vez. Então, se você é obrigado a entregar, você quer ressarcimento do granito que você pôs, da imagem que você colocou e te roubaram. Então, você só paga. Você só paga. Você não há vantagem disso.